Um motel no meio do nada, uma mulher tentando desesperadamente recuperar, salvar o seu casamento, uma criança iluminada e um pai tentando se livrar do alcoolismo. Essa é a história do Iluminado, de Stephen King. Vem comigo e eu vou te ajudar a entender melhor essa história. E aí, pipocada? Aqui é a Daia do Portas de Papel e o vídeo de hoje eu vou te ajudar a entender toda a história de Iluminado. Então se inscreva no canal porque aqui é um canal de universo nerd, tem todo mundo que a gente ama, tá tudo separadinho em playlists, games, filmes, colecionáveis e também me siga nas redes sociais. Eu sempre deixo o link aqui abaixo, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo do canal. E esse livro aqui é muito especial porque é o quarto livro que o Stephen King escreveu e o Stephen King ele é um ocultista de primeira, né? Desde criança ele vem estudando ocultismo, ele gosta muito desse universo, né? Quem ama Stephen King já conhece a biografia do autor e ele faz pesquisas sérias pra poder fazer os seus livros. E esse livro ele vai tratar de um tema pouco abordado pelos estudiosos de forma tão profunda quando o Stephen King abordou esse livro que é sobre obsessão espiritual. E aqui a gente vê um personagem, o Jack, que ele maltrata um aluno na escola, né? Então ele vai ser agressivo com o aluno, ele tem problemas com a bebida, ele tem essa fraqueza, né? Então ele não sabe se dominar bem e ele tem um colega que é um amigo, né? Que vai ajudá-lo a sustentar esse vício, né? Que vai envolvê-lo cada vez mais nesse vício. Ele perde o emprego por ter maltratado o aluno, né? Ocorreu esse fato lá na escola, eu não vou falar detalhezinhos pra não ficar dando spoiler do livro. E aí acontece que ele vai fazer um acidente. Não posso dizer assim um acidente, eu vou dar a volta no parquinho o máximo possível pra não ficar contando detalhes do livro. Ele vai voltar de um bar com esse amigo e vai atropelar um triciclo. E ele não sabe bem se ele atropelou uma criança, se ele atropelou quem é que tava ali debaixo das rodas daquele carro. Ele só vê o triciclo todo destroçado e ele foge e ele chega em casa e ele guarda esse segredo. Ele não conta pra ninguém nem pra esposa, né? A esposa dele tá a todo custo tentando recuperar esse casamento. Porque ele chegou bêbado em casa, ele é escritor, ele vai escrever peças teatrais. E num dia que ele tava assim fora de si, a raiva o dominou e ele acabou quebrando o braço do filho de 5 anos de idade, o Danny. A mãe do Danny, a Wendy, é uma mulher também que já vem com de muito problema familiar. Ela não se dá bem com a mãe, né? A mãe o tempo todo fala pra ela, larga o Jack, larga esse casamento, minha filha sai dessa, isso não é saudável pra você. Mas ela ama o marido e ela quer insistir em recuperar a vida familiar, né? Ela sofre muito porque o Jack, ele é agressivo, porque o Jack, ele é descontrolado, né? E mais, quem mais sofre nessa história é o Danny. O Danny é um menino muito especial, porque ele é um menino iluminado. Ele tem uma mediunidade aguçada e ele consegue ver os pensamentos das pessoas, né? Eu tô dizendo ver, porque ele literalmente ele vê, ele vê os fatos que vão acontecer. Ele tem um amigo que é dito imaginário no livro, que esse amigo vai contando pra ele, né? Em forma de sonhos, em forma de transes, o que pode acontecer. E ele tem que ir desvendando esses mistérios, né? Mesmo com tão pouca idade. O Danny, ele percebe o sentimento das pessoas, percebe emoções. E quando ele quer se ligar a alguém, através dos sentimentos, ele consegue. E aí, já vai começar, né? O Jack, ele vai começar ficando pra baixo, ele vai começar a se sentir culpado, se ele atropelou, se ele não atropelou ninguém, o que aconteceu na história. E ele vai se martirizando cada vez que ele vai cometendo atos cruéis. E isso vai deixando ele com energia muito baixa, né? A gente fala assim, down, ele fica down, ele fica pra baixo. E vai abrindo as portas pra obsessores espirituais. Então, ele já é um homem que ele já não tem o domínio do próprio corpo, o domínio dos pensamentos, né? Porque a primeira regra do obsessor espiritual é pensamento negativo, né? Um obsessor espiritual, eu falo isso, gente, porque eu sou formada em mitologia e ocultismo. Quem acompanha o canal, né? Conhece a minha formação e sabe que eu sempre entro nesses assuntos, assim, principalmente em livros de terror, né? Porque é uma boa forma da gente conhecer e entender o universo literário, entender o que a gente tá lendo, prestar atenção, olhar mais a fundo pra que os livros possam realmente modificar a nossa vida. E a gente tem o Jack e ele abre as portas ao pensamento negativo. E a primeira regra da obsessão é essa, o obsessor espiritual, ele vai colocando cada vez mais negatividade na pessoa, ele vai colocando cada vez mais justificativas pros atos ruins, pros atos maus da pessoa, até que vai dominando o espírito, né? E o Jack, ele é influenciável, porque já começa lá atrás, na vivência do Jack, que ele não teve uma boa vivência com o pai, porque o pai do Jack também era alcoólatra, e o pai do Jack maltratava a mãe dele dentro de casa, maltratava ele quando era pequena, os irmãos dele, só que os irmãos dele se desvencilharam, né? Chegou um momento da vida que cada irmão dele foi viver a sua própria vida, e o Jack não, o Jack ficou ali, sofrendo aquelas influências. Então, quando o Jack casou, o que aconteceu? Ele levou essas influências negativas de um lar que ele tinha sido treinado, né? De uma vivência que ele tinha sido treinado, e ele achava que era normal, porque ele amava o pai, ele idolatrava o pai, e de repente ele começa a perceber que o pai não era tudo aquilo que ele pensava, quando ele tem os mesmos atos cruéis que o pai dele tinha. E ele começa a ter memórias da infância, a cada ato que ele vai, que o Stephen King vai construindo no livro, justamente pra isso, justamente pra chamar a atenção do leitor, no caso obsessivo, como acontece no caso das abelhas, né? E ele conhece, né, o Uma, o Uma é um grande gerente de um motel, e através desse amigo, né, quando ele vai, ele é mandado embora da escola, ele tá desesperado, pra continuar a sustentar a família dele. O amigo, o companheiro de bebida dele, diz pra ele assim, ah, por que então você não vai trabalhar nesse hotel? Vai trabalhar lá com zelador, esfria a cabeça, leva a família, pode ir todo mundo, e ali vocês vão ter que, né, que recuperar esse casamento, vocês vão passar mais tempo junto, né, uma vida familiar, e vocês vão agora, bola pra frente, larga essa bebida, vai ser feliz. Então, ele começa a largar a bebida. Ele diz, eu não vou beber mais, depois que aconteceu com meu filho, né, que eu bati no meu filho, eu quebrei o braço do meu filho, nunca mais eu coloco essa bebida na minha boca. Ele vai tentar uma vida diferente nesse hotel. Só que o Danny, esse amigo imaginário que o Danny tem, começa a mostrar pra ele que fatos podem ocorrer ali naquele hotel, né? A gente sabe que o futuro é subjetivo, ele pode ou não ocorrer, né? Não é que um médium vê o futuro, gente, e o futuro, ele ocorre, assim que o médium vê. Não, isso depende dos rumos que a pessoa toma, né? Então, se ele continuasse naquele caminho, se ele fosse para o hotel, certamente o espírito dele não aguentaria e seria obsediado. E isso, o Danny já começa a ver, já começa a perceber. Mas ele é um menino de 5 anos, ele não sabe decifrar muitas coisas que ele vê, né? Ele não sabe ler muitas coisas e é mostrado pra ele apenas a palavra redrum, né? Ele lê redrum. E o livro sempre questiona, né? O psicólogo que cuida do Danny, ele pergunta pro Danny, é redrum? É quarto vermelho? É redrum da bateria? O que é redrum, né? E a gente vai descobrir ao longo do livro o que é redrum, né? Que, assim, eu não vou falar o que é redrum, né? Porque é uma parte, assim, do livro que o Stephen King nota. E aí, mais pro finalzinho, vocês vão descobrir o que é redrum. Então, eles vão pra esse hotel, né? E quando chega no hotel, eles vêem que é um lugar muito isolado. Até porque o gerente do hotel ainda pergunta pro Jack se ele tem certeza que ele vai ficar ali. Porque os eladores anteriores tiveram a febre da cabana. Eles começaram a enlouquecer ali dentro. O Jack topa, eles ficam ali, está ali no check-out, e aí eles conhecem quem? Conhecem o cozinheiro e o cozinheiro logo percebe que o Dany é um iluminado. O que é uma pessoa iluminada? O título do livro é iluminado. Vamos entender o que é iluminado? Por que Buda é iluminado? Por que Gandhi é iluminado? Iluminado significa uma pessoa que conhece o plano astral, que consegue ver o plano espiritual. Essas pessoas se iluminaram, elas conhecem mais do que a matéria, né? Então, geralmente, essas pessoas, elas têm uma sensibilidade mais aguçada, elas conseguem ver o mundo espiritual, conseguem ouvir o mundo espiritual, conseguem captar emoções das outras pessoas, né? É uma mediunidade de captação, uma mediunidade de visão. A pessoa pode desenvolver várias mediunidades, pode desenvolver uma só, pode não desenvolver nenhuma. Afinal de contas, é uma matéria inerente do ser humano. Todos nós somos médios, né? Só que muitas poucas gentes estão ligadas no plano espiritual, e sim no plano material, né? Você vai... Como você vai pagar as suas contas, você vai trabalhar, como você precisa limpar a sua casa, etc, etc. E no decorrer dos dias, nem lembra que existe plano espiritual, muito poucas pessoas rezam, fazem suas orações, fazem seus mantras, né? Enfim, se ligam a práticas espirituais, porque estão, né, na matéria, estão ligadas à terceira dimensão. E o Dani era um menino que estava ligado sempre na quinta dimensão, né? Ele está... E o cozinheiro também. Então, aquela energia fez os dois perceberem que eles eram iluminados, né? Que eles podiam se comunicar através do pensamento. E isso é o iluminado. Iluminado, gente, é uma pessoa que se iluminou. É uma pessoa que conhece o mundo astral. É uma pessoa que estudou. É uma pessoa que buscou. Buscou aonde? O conhecimento. Buscou o conhecimento com os mestres espirituais. O conhecimento que está disponível. E internalizou ele através de práticas, né? Eu sei aquilo que eu experimento. Eu acredito naquilo que eu experimento. E quando eu experimento, eu posso testar se funciona ou não. E se funcionar, eu vou acreditar. Então, quem internalizou, se iluminou. Porque viu que muitas práticas funcionam. viu que era, acreditou. E o Danny, ele sabia que ele podia ouvir pensamentos. Ele sabia, ele tinha certeza. Porque ele experimentava em 100% dos casos, ele acreditava. E isso fez a Winde também acreditar nele. Porque viu que ele acertava todas as vezes. Então, ela sabia que ela tinha um filho iluminado, né? Por isso, ela pergunta o tempo todo pra ele o que é que o pai estava pensando. O que é que o pai estava falando no telefone. Mas a coisa começa a ficar preta quando todo mundo do hotel sai, né? Eles vão pra outros lugares, fazem check-out e chega a neve e a família fica presa nesse hotel. E aí, começa um certo desequilíbrio. A gente vê ali formas, pensamentos. Quando se trata no livro de que vai modificando, né? As... Não vou falar estátuas, não. Vou falar os cercados, as cercas, né? Tem cercas vivas, plantas vivas em que o Jack vai aparando essas plantas e elas ficam com formas. Formas de leão, forma de cachorro, né? O Jack vai aparar essas cercas vivas e essas cercas vão circundar o hotel. Só que essas cercas, elas começam a se movimentar, né? E quem não entende vai ficar pensando assim, será que ele está delirando, né? O Jack está delirando? Todo mundo está delirando? Como assim cerca se movimentar? Isso, gente, no mundo espiritual são formas, pensamentos, né? Essas formas, pensamentos circundavam o hotel. O Stephen King, ele fala muito disso. Vocês vão ver no livro Salém que ele fala que formas, pensamentos estavam na casa, né? Isso faz a casa ficar mal assombrada. Fatos ruins que aconteceram num certo lugar fica aquela energia dos espíritos, né? Como aconteceu também no livro Carrie, A Estranha, né? No colégio. Porque vocês verem que foram feitos muitos filmes porque o Stephen King ele deixa claro que a história continua no livro, né? Foram feitos muitos filmes diferentes baseados em Carrie, A Estranha. A gente vai ver isso também em Joyland que o parque, por ter acontecido aquele acidente dentro do parque Joyland, o parque ficou com aquela, né? O mundo espiritual chama de miasma, né? Ficou com aquela energia daquele fato, né? Daquela correncia do assassinato, da coisa ruim que ficou ali, né? Do ato ruim que aconteceu, aquela energia. É chamada de formas pensamento porque o espírito que ficou preso ali ele vai ficar lembrando daquilo que ocorreu o tempo todo lembrando, né? As pessoas que ali ficaram, seja vivos, encarnados, desencarnados, as pessoas, no modo geral, né? Que os desencarnados espíritos, os encarnados obsessores são gente como nós, só que não estão em corpo físico e eles vão ficar pensando naquele fato criando formas pensamentos em volta do lugar, né? E isso vai deixar o ambiente da casa mais pra baixo, mais negativo. As pessoas que passam ali na rua também vão ficar lembrando, como lembravam, né? Da mansão master, do livro Salem. E tudo isso vai formando essa crosta de negatividade no lugar. E por ter acontecido tanta coisa ruim naquele hotel, essa crosta do hotel, esse miasma, esse plasma que estava em volta do hotel, ele protegia quem? os espíritos que estavam ali dos ocorridos passados e que não queriam se libertar exatamente porque foram cofundadores do hotel. E o Jack vai descobrir isso através de um livro, através de, né? De um recorte de fotos do zelador anterior, né? Ele vai ser levado até esse recorte por uma forma, pensamento, né? Um espírito soprando, um obsessor soprando o tempo todo na cabeça dele, ele vai encontrar esse recorte de livro e ele vai ver fatos que aconteceram, como o hotel foi construído, ele começa a pirar, ele quer escrever um livro do hotel. Quando ele decide escrever um livro do hotel, é aí que ele vai firmar mais o pensamento na negatividade, é aí que ele vai ficar completamente envolvido pela história do hotel e ele vai, o quê? Causar uma, um buraco na sua aura, vamos dizer assim, né? Ele vai atrair companhia pra ele, o hotel tá cheio de espíritos desencarnados que eles querem ficar ali, eles amam o hotel, eles repetem a mesma cena, né? Tempos após tempos na data festiva que houve uma festa ali naquele hotel e através daquela festa aconteceu vários assassinatos diferentes e eles ficam repetindo aquele tempo, né? O tempo todo plasmando aquele dia infinitamente e o Jack vai abrir portas e vai atrair companhia espiritual, vai atrair obsessão espiritual justamente porque ele tá muito envolvido com o hotel, ele tá muito envolvido nessa de descobrir quem que era, quem que tava ali e ele vai puxando já que ele já é um espírito propenso, né? Ele tem vários vícios, ele tem várias obsessões, assim, nele mesmo ele próprio se obsedia com os pensamentos negativos de culpa, de raiva, né? do pai de mágoa ele tá cheio dessas negatividades e ele vai cada vez mais absorvendo negatividade e atraindo a companhia dos espíritos que estão ali naquele hotel espíritos vingativos, né? Ele vai descobrir que aquele hotel ele foi na época da máfia os mafiosos fizeram aquele hotel tão afastado, né? pra fazer práticas sexuais, né? que não é lícito falar, né? eles eram abusadores do sexo e eles faziam ali lavagens de dinheiro, né? matavam pessoas ali e o hotel ficou cheio daquele miasma e eles não queriam sair dali mesmo o hotel já tendo sendo vendido, 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 né? O Jack ele vai ser responsável por uma caldeira e essa caldeira é muito velha muito antiga é a caldeira que esquenta o hotel e de tempos em tempos ele vai ter que ir lá, né? e parafusar, né? essa caldeira ajeitar essa caldeira para que a caldeira não exploda ele tem que ficar medindo a temperatura e consertando o tempo todo pequenos defeitos dessa caldeira muito velha então ali ele já não dorme direito um dos primeiros sinais da obsessão é não dormir direito ou a pessoa ele fica muito agitado o tempo todo agitado ou ele deita para dormir, né? e ele vai ter um monte de pesadelos ou ele acorda ele fica assim se sentindo um caco ele não tem energia para nada, né? isso acontece se a pessoa fica agitada porque quando ele sai do corpo ele encontra obsessor então ele tem que voltar depressa, né? ele tem que voltar na agitação o espírito dele fica com medo e isso causa insônia muitas vezes então cada caso é um caso, né? e o Jack ele vai apresentar todos esses sintomas e ele fica o tempo todo lembrando da infância ele fica remoendo a mágoa do pai ele fica lembrando, né? de todos os fatos e os espíritos eles vão trabalhar nisso até que o Jack ele vai consertar o telhado enquanto o Andy, né? vai atrás de comida pega o caminhão do hotel vai atrás de comida e ele vai achar um grande ninho de vespas e essas vespas vão picar a mão dele e aí ele vai se lembrar do quê? da época em que o pai dele achou um grande ninho de vespas e ele e os irmãos, né? colocaram fogo nesse ninho e nessa lembrança nesse remoer do passado nesse remoer da mágoa ele acaba pegando o ninho de vespas levando pro quarto do filho e dando o ninho como presente pro filho é quando as vespas saem à noite, né? não se sabe como aquelas vespas foram plasmadas Stephen King não fala isso mas no mundo espiritual não se explica, né? a gente tem explicação mas não vou entrar em detalhes assim de estudos mais profundos mas aquelas vespas elas são plasmadas ali novamente e elas ficam a mão do filhinho dele causando no Jack o quê? mais mágoa então se a gente for prestar atenção na história do livro o tempo todo, né? fala ai, mas o Stephen King começou a história do meio pro fim não, o Stephen King não começou a história pro meio do fim se vocês vão perceber o Stephen King ele prepara todo um ambiente no livro, né? e ele começa a contar em detalhes como tudo começa como a obsessão começa o que tem ali naquele hotel a vida familiar deles antes de ir pro hotel em detalhes o que acontece dentro da personagem Wendy, né? a mágoa que ela tem com a mãe o que acontece com o Danny, né? a incompreensão que ele é incompreendido pelos pais que ninguém entende que ele é diferente que ele é assim então ele é um menino que se fecha muito, né? ele fica muito na dele muitas coisas que ele fala, né? a mãe começa a perceber que o que ele fala acontece só que ele fala gente e eles levam ele pro psicólogo eles levam ele pra medicina e ele viu um vizinho sendo colocado numa camisa de força e levado pro manicômio e ele tem muito medo de ficar numa camisa de força e que os pais dele internem ele no manicômio então ele começa a se fechar ele não tem escolha e ele vai pra esse hotel, né? e nesse hotel da primeira vez que ele sobe até o andar do quarto assim, eu não vou falar o número do quarto porque assim vocês vão ver o filme e eu não quero dar spoiler e ele chega até nesse quarto onde aconteceu um fato curioso e ele vai ver as marcas de sangue na parede e a palavra Redun quem entra nesse quarto e tem olhos de ver e tá sensível e tá sintonizado consegue ver ainda os espíritos que estão ali que aconteceu esse fato inusitado dentro desse quarto a arrumadeira do hotel viu, né? o cozinheiro viu porque eles eram iluminados eles tinham mediunidade aguçada e o próprio Jack vai ver quando ele se afina quando ele tá bem afinado com essas forças ele tá na mesma estratosfera vibratória vamos dizer assim ele tá no mesmo nível vibratório que esses espíritos então ele vai conseguir ver os espíritos ah, Daya por que o Stephen King demorou tanto pra aparecer os espíritos no filme? exatamente por isso porque ele vai contando como o Jack vai baixar toda a sua vibração e quando ele baixa toda a sua vibração ele fica no mesmo nível vibratório e ele consegue ver aqueles espíritos obsessores que estão ali e aqueles espíritos vão trabalhar na vontade dele de beber na vontade dele de prostituir na vontade dele de ser um dos grandes de ser o inteligente de ser o grande escritor e ele vai ser convidado pra aquela festa e ele vai receber companhia companhia pra beber que era o que ele queria era o amigo que ele tinha pra beber que ele sentia falta desse amigo e ele vai tendo pensamentos negativos pensamentos agressivos com vontade de matar a mulher com vontade de matar o filho a gente fica chocado com os pensamentos que passam na cabeça dele mas a gente consegue ao mesmo tempo ver que o coração dele é bom que ele ama o filho de verdade que ele ama a mulher de verdade mas ele já chega a um ponto da vida que ele não consegue mais dominar esses pensamentos e os atos dele são dominados por esses espíritos e isso não acaba bem então a gente tem aqui o livro nas primeiras páginas do livro já tem uma boa indicação do que a história vai acontecer já tem umas pitadas o Stephen King ele vai trazendo umas pitadas de estudos pra gente você é especial disse Halloran Halloran é o cozinheiro voltando-se para ele sempre chamei isto de luz interior era como minha avó chamava ela também tinha costumávamos sentar na cozinha quando eu era um menino da sua idade e tínhamos longas conversas sem sequer abrir a boca então o Stephen King ele deixa aqui pra gente a sinopse certinha o ato da telepatia o que é a telepatia como a gente conversa através do pensamento sem nem precisar abrir a boca uma porção de gente tem um pouquinho dessa luz interior não sabem mas sempre aparecem com flores quando as pessoas estão angustiadas com as suas menstruações fazem boas provas na escola sem terem sequer estudado sentem as pessoas logo que chegam já topei com uns 50 ou 60 indivíduos assim mas talvez só uma dúzia deles contando minha avó sabiam que era iluminados então ele vai contar pra gente sobre a intuição que a intuição também é uma forma de iluminação e ele frisa muito na menstruação no livro Carrie Estranha ele frisa bastante que são os estudos do Stephen King e a gente sabe que a menstruação é quando a mulher está mais intuitiva você sabe que a mulher chora com facilidade e entra nessa TPM que não é nada mais nada menos que uma sensibilidade aguçada que a mulher tem nesses períodos menstruais ela está eliminando tudo aquilo que é negativo por isso que no mundo espiritual é bom menstruar porque a gente deixa sair toda a energia toda a carga negativa é o que o Stephen King vai frisar bastante no livro Carrie A Estranha e é por isso gente que é bom ler Stephen King na ordem cronológica se você quer realmente entender o multiverso entender como funciona entender os estudos do autor e não só ler para distrair ler para entretenimento mas ler para aprender realmente coisas sobre o livro para aprender para trazer ensinamentos para a sua vida é bom ler Stephen King em ordem cronológica porque um livro ele vai dando pitadinhas e a gente consegue crescer também através dos estudos do autor a gente consegue compreender melhor os estudos do autor consegue achar tudo que o autor quer nos contar o que você tem filho eu chamo de luz interior a bíblia chama de visões e as cientistas que chamam de premonição já li sobre isso filho já estudei tudo isso significa ver o futuro entende? o Stephen King vai nos chamando atenção para diversas formas de que a gente chama o mesmo fenômeno que esse fenômeno existe só que cada um cada cientista cada grupo social coloca um nome diferente os estudiosos da bíblia chamam de visões e isso é algo quando ele fala da bíblia ele quer remeter algo que vem muito atrás algo que é inerente da humanidade mas que a humanidade se perdeu ao longo desse caminho que você também tem intuição eu tenho certeza que você tem eu tenho certeza que você já foi a um lugar e deu tudo certo ou que você teve aquela intuição de não eu não vou passar por esse caminho e você não passou eu não peguei esse ônibus e o ônibus aconteceu algo ruim o ônibus estragou no caminho e você já se livrou de umas e outras através da sua intuição quando você se ligou mais no seu lado espiritual a intuição a premonição ela pode salvar vidas quando a gente ouve mais o nosso lado espiritual pela primeira vez na vida Jorge e Heifel quiseram algo que não poderia ter pela primeira vez havia alguma coisa errada que nem todo o dinheiro do pai poderia comprar não se pode subornar o centro da fala não se pode oferecer 50 dólares por semana e mais uma bonificação de natal a língua para que ela concorde em parar de vibrar como uma agulha de vitrola numa rachadura em seguida a alegria foi simplesmente sufocada pela vergonha exatamente o que sentira depois que quebrara o braço de Dunning então ele vai se deparar com o personagem no livro que esse personagem ele gagueja e ele vai perceber que existe coisas na vida que o dinheiro não pode comprar por exemplo um gago como o caso eu estou falando do gago aqui do livro que ele não conseguiu curar a gagueira dele nem com todo o dinheiro que ele tinha e ele vai perceber o quanto ele é materialista o quanto ele fica o tempo todo pensando só na vida material só em conseguir dinheiro só em conseguir fama só em conseguir fortuna só em conseguir reconhecimento com seu livro com seu trabalho como professor que ele vai perceber que ele está muito materialista e que nem tudo o dinheiro pode comprar principalmente o amor e o carinho do filho e aí onde vem a culpa de ter quebrado o braço do menino porque o menino estava simplesmente atrapalhando ele escrever sabendo que o Denis só queria um pouco de atenção e um pouco de afeto do pai ele percebe o Stephen King chama nossa atenção aqui para o materialismo aqui na página 90 a gente encontra o questionamento sobre Red Room sobre se é quarto vermelho se é o que é e vocês vão descobrir isso porque é uma parte importante do livro e eu não quero falar sobre isso para não dar spoiler estava um grosso álbum de recortes com capa de couro as páginas atadas com duas tiras de cordão de ouro que formava laços enfeitando a capa quem tem olhos de ver vai saber que isso é um grimório um grimório é tudo aquilo que as pessoas fazem para estudar a gente é muito ligado a grimório de bruxaria exatamente por causa de Harry Potter que eles tem os livros mágicos dele existe sim grimórios desses assuntos mas muitos cientistas tinham grimório Freud tinha grimório Einstein tinha grimório Nikola Tesla é um dos cientistas que mais tinham grimório e um grimório nada mais do que nada menos é um livro de estudos sobre fenômenos naturais a gente fala naturais porque a magia é natural porque essas energias são naturais isso existe a nossa volta então não é algo super natural como se diz é algo natural é algo que está aqui é algo que a gente precisa ver é algo que a gente precisa entender ao invés de colocar a culpa tudo no sobrenatural eu penso assim eu sou dessa corrente de que tudo na vida é natural de que mediunidade é natural de que esses fenômenos são naturais porque eles estão aqui vivendo com a gente o tempo todo eles não aparecem assim do nada e depois nunca mais ninguém vê eles estão em contato com a humanidade o tempo todo então o grimório é um livro de estudos seja ele de qualquer espécie bruxaria que é o estudo da natureza é o estudo da cura dos cristais da cura das ervas que só mudou de nome e a gente vê que o Stephen King fala isso o tempo todo quando ele cita as coisas diferentes os nomes diferentes que é colocado para o fenômeno da intuição e esse grimório ele vai achar com recortes do hotel alguém estava fazendo um estudo sobre o hotel um estudo espiritual sobre aquele hotel sobre tudo que aconteceu ali e ele vai achar esse grimório com capa de couro porque geralmente os grimórios antigos eles eram encadernados com capa de couro que o couro é um material muito resistente mas isso numa outra época em que não se ouvia falar de veganismo hoje as pessoas que fazem cura pelos chás fazem cura pelos cristais cristaloterapia aromoterapia e todas essas curas já não utilizam mais o couro para encadernar os seus cadernos a gente tem outras formas de encadernar outras formas de fazer a gente não precisa mais fazer cadernos manuais e mesmo quem faz esses cadernos a gente já tem um amor um respeito pela natureza e não utiliza da dor dos animais para poder encadernar cadernos de estudo mas ele achou isso remete à antiguidade remete que o hotel era muito mais antigo e que quem estava fazendo esses estudos eram antigos era um zelador um dos primeiros zeladores antigos e esse caderno foi sendo completado com os outros zeladores então isso remete que ele não era o primeiro a ser obsediado naquele lugar porque o caderno era de couro e ele vai completar também esse caderno ficando louco maluco obcecado para a história do hotel para completar esse mesmo caderno que foi completado por muitos zeladores a máscara da morte rubra dominava tudo o que é a máscara da morte rubra que o livro fala o tempo todo franziu a testa de onde viera isso era Paul o grande nome da literatura americana e é claro que o overlook este overlook iluminado cintilante no convite que segurava em suas mãos era o grito mais distante imaginável de Edgar Allan Poe então ele sempre o Stephen King ele é fã de Edgar Allan Poe ele sempre cita esse autor nos livros porque o Edgar Allan Poe era um autor ocultista mas assim ele mesmo diz no livro que o Edgar Allan Poe ele deixou passar muitas coisas nos livros então quando você for ler um livro de Stephen King você pensa que você está mergulhando numa atmosfera ocultista o que vai muito mais além do que você está lendo é muito mais além do entretenimento é muito mais além do terror que as pessoas buscam nos livros de Stephen King assim como H.P. Lovercraft assim como Edgar Allan Poe e entre outros autores ocultistas que deixam ensinamentos para a gente dentro do livro Guilhermo Del Toro o grande cineasta sempre faz livros assim questionando todo esse universo que tem a nossa volta mas que as pessoas não conseguem ver não conseguem sentir simplesmente porque estão robotizadas estão vivendo uma vida de androides androgenizadas é aquela vida assim eu falo androgenizado gente é assim a pessoa acorda toma café toma banho vai para o emprego aí do emprego ele volta toma banho liga a televisão desliga a máquina e vai dormir é como se a gente fosse robôs o tempo todo robôs na vida material a nossa vida do dia a dia é uma vida que está no piloto automático dirigindo automático conversando automático falando automático se você conversar com uma pessoa você vai perceber que aquela pessoa está no tempo todo no automático e aí tudo bem tudo bem como vai o dia de hoje o dia de hoje está quente e a sua mãe a sua mãe está bem é sempre a mesma conversa no piloto automático não tem sensações sensações do gosto do café sensações da água do banho caindo no corpo sensações do abraço quando você dá o abraço em alguém e isso a humanidade está aprendendo de novo com escoronga a sair do piloto automático estando recrutos em suas casas com mais contato com os filhos com mais tempo para ler para ver um filme para ver um quadro de arte a gente está aprendendo a se reconectar novamente com as pessoas a sair do piloto de androide e se tornar cada vez mais humanos e é por isso que eu sempre recomendo livros de escritores ocultistas para a gente entender mais sair do piloto automático e se tornar cada vez mais humanos então a gente tem aqui onde vai Jack a que horas volta estava levando dinheiro quanto vai de carro algo vai levá-lo a bebida talvez essa não fosse a única razão mas por nosso Senhor Jesus Cristo digamos a verdade aqui e admitamos que foi uma delas reclamando 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 até você sentir vontade de esmurrá-la para fazer calar a boca e acabar com onde quando, como, está, vai a avalanche de perguntas dava realmente dor de cabeça ressaca então ele começou a ficar contra a esposa porque a esposa ficava pedindo satisfações a ele e ele tinha vontade de bater na esposa foi quando assim ele estava na fase de maior obsessão ele estava mais aberto e assim o espírito ficava soprando nele que a esposa era muito chata era muito burricida que ele tinha que ficar dando satisfação que a esposa ficava perguntando onde, quando, com quem que você vai ficava o tempo todo em cima dele e ele estava se sentindo preso ele estava se sentindo o que, né o tempo todo vigiado essa é a expressão ele estava vigiado mas enquanto ele põe o foco na esposa de que a esposa dele de que o ente estava vigiando ele ele próprio não estava se auto vigiando ele não estava entendendo que ele estava cercado de espíritos que aqueles espíritos estavam obsediando e o espírito obsessor ele é assim gente ele entra assim é rápido é na oportunidade porque às vezes ele não tem oportunidade a pessoa acorda bem ele passa o dia bem ele faz a oração ele sai para trabalhar e ele vai com o pensamento tudo dá certo aí não deslize numa coisinha num cliente chato numa agulha do chão que o marido vai falando que essa agulha está fazendo aqui mulher que trabalha fora sabe que isso acontece dentro de casa que esse grampo está aqui aí chega a irritação do tipo eu estou cansada eu trabalhei o tempo todo você não me ajuda e é nesses segundinhos que a pessoa perde o controle que a pessoa fica com raiva que a pessoa ira é que ele aparece é um livro bastante legal para a gente estar entendendo esses lados para a gente questionar para a gente ter olhos de ver e entenda o Stephen King entenda o Iluminado e busque sempre o conhecimento dentro dos livros para colocar em prática aquilo que a gente lê dentro da nossa vida para que não seja apenas uma leitura superficial apenas uma leitura de entretenimento e eu digo sempre para vocês que quando eu faço os vídeos aqui dos livros e eu coloco entenda significa que eu estou entrando mais profundamente dentro dos livros e não é simplesmente um resumo da história mas é para a gente buscar esse entendimento da prática do autor e do verdadeiro estudo afinal de contas é por isso que a gente lê então um grande beijo e muitas letrinhas de amor